Então, continuando a nossa discussão, eu vou apresentar alguma aplicação do que a gente conversou, tem várias aplicações, mas vou começar com uma que facilita a escrita e a manipulação de algumas estruturas geométricas que vocês conhecem. Então, a gente chama essas estruturas de formas quadráticas. E uma forma quadrática de um vetor x pode ser escrita dessa forma. Usando uma outra anotação, também poderia escrever assim. Lembre, então, que aqui eu vou usar tono R3, então, para a gente fazer essa aplicação, eu vou escrever a matriz assim, e dessa forma o hermitiano conjugado ao transposto do x seria isso. Então, eu suponho que são reais por enquanto. Então, essa aplicação seria, quer dizer, aplicar o A em x vai me dar um outro vetor que tem as seguintes componentes. a primeira componente, essa é a segunda componente, a terceira componente. Agora, se eu faço de novo, aqui, tanto faz se eu pego o hermitiano conjugado ou transposto, porque eu estou considerando que são reais os coeficientes. Então, se eu faço novamente, multiplico esses dois vetores, então, eu vou acabar com o escalar. Isso é um vetor, isso é um vetor, eu estou fazendo o produto escalar entre eles. É interessante notar a equivalência entre essas duas anotações. Então, aqui eu ficaria assim. Eu não vou fazer aqui em todo detalhe, porque o vídeo ia ficar muito lento, mas acho que é simples de vocês acompanharem. Eu vou ter uma componente A x1 ao quadrado, mais B x2 x1, mais C x3 x1, e assim por diante. mais D x1 x1 x2, mais C x1 x2, mais C x2 x2, mais C x1 x2, mais C x1 x3 ao quadrado. Aí tu... Aqui juntando os termos, né? Como, então, aqui eu poderia ter escrito x2, x1 num e x1, x2 no outro, dependendo da ordem que eu estou aplicando, né? Mas como essa multiplicação de escalares comuta, a gente nem se preocupa em escrever na ordem certa x1 ou x2, ao invés de x2, x1, né? Se eu junto os termos agora que são equivalentes, eu acabo com uma coisa do tipo assim. Bom, vou botar os termos puros antes e depois os termos cruzados. Certo? Então, é por isso que se chama de uma forma quadrática, né? Porque a gente acaba com termos todos quadráticos, né? Desse resultado. Bom, eu também, né, usual, escrever essa forma quadrática da seguinte forma. Que talvez vocês já reconheçam. Bom, a primeira coisa interessante que a gente nota, na composição... Bom, os termos da diagonal são os coeficientes dos termos puros. Só tem x1, só x2, só x3. O termo que tem x1 e x2 é uma composição entre b e d. O x1 e x3 entre c e g. O x2 e x3 entre f e h, que é as colunas equivalentes desses elementos. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção é que esses pares juntos é que vão determinar quanto é x1 e x2. Então, não interessa, em princípio, quem é b ou quem é d. O que interessa é quem é b mais d. Quem é c mais g, quem é f mais h. Ou seja, eu poderia ter 10 aqui, 0 lá, 10 aqui, 0 lá, 10 aqui, 0 lá. Ou 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, que o resultado seria equivalente. Outra forma de dizer isso é que a gente está se valendo ou que só a parte simétrica dessa matriz ou que seria a matriz simetrizada que é importante para a forma quadrática. Imagina que a gente tem essa forma quadrática que escreveu. Então, em primeiro lugar, vamos só reter a equivalência entre essa expressão e essa. Quer dizer, eu posso expressar dessa forma quadrática simplesmente como esse produto escalar que está aqui, onde são os coeficientes que estão. Então, está bem óbvio quem são cada um deles. Bom, imagina que eu tenho essa forma quadrática de uma matriz M qualquer. E eu vou poder escrever uma parte simétrica. Eu vou poder escrever uma parte simétrica, como a gente viu há pouco. E uma parte antissimétrica. De forma que a minha M, como sempre, é a parte bem simétrica mais a parte simétrica. Certo? Bom, então, a minha forma quadrática, que é assim, acaba sendo... Mas a gente, como isso aqui não é uma matriz, mas é uma escalada, a gente tem que satisfazer isso. Então, por outro lado, quer dizer, em princípio nem faria sentido escrever a transposta de um escalar, mas eu estou me referindo à transposta da expressão que leva a esse escalar. Então, a gente coloca assim... Que vai nos levar... A isso. Lembrem que a gente inverte a ordem e aplica a transposta em cada um. Então, eu inverti a ordem, o X vai para cá, apliquei a transposta nele, depois a transposta disso. Então, a gente fica com essa forma. E a gente tem que a parte simétrica é isso. Então, a transposta disso deveria ser a transposta disso. Que permanece na alterada. Ou seja, a transposta da parte simétrica é igual à parte simétrica. Se a gente faz a mesma coisa para a parte simétrica... Então, eu vou escrever aqui a parte simétrica. Então, a transposta disso... Que é, então, menos a parte simétrica. Ou seja... A Q transposta... Que deveria ser isso, acaba sendo... Acaba sendo... Que tem que ser igual a Q... Já aqui, o Q é um escalar. E se vocês lembram... O Q é exatamente isso. Então, é necessário... Que a parte simétrica da matriz seja zero. Na verdade... Na verdade... Não é que seja necessário... É que a parte antissimétrica da matriz... Dessa matriz... Ou desse escalar... Quer dizer... Da matriz que está sendo usada para compor junto com o vetor... Essa forma quadrática... A parte antissimétrica dela... Não é levada em conta. Não interessa. Por que não interessa? Porque... Como eu falei antes... A gente vai ter sempre as misturas... Desses coeficientes. Então, no final das contas... Se tem mais aqui do que aqui... Não interessa... No balanço final. Só interessa a soma desses dois. Então... Eu poderia escrever... Uma matriz... Um... Três... Quatro... Como eu falei antes... Zero... Zero... Dez... Vou colocar números bem... Simétricos e repetitivos... Para ficar óbvio... O que eu estou falando... Né? Essa matriz... No que tange a forma quadrática... Seria equivalente... A essa. Porque o que aparece aqui... É o A, E e I... Que são iguais... Né? Depois aparece... B mais D... Que é 10 nas duas... C mais G... Que é 10 nas duas... F... F mais H... Que é igual a nas duas... Então nesse sentido... Essas duas matrizes aqui... Produziriam a mesma forma quadrática... Certo? Se eu pego essa matriz... Um... Zero... Zero... Dez... Três... Zero... Dez... Dez... Quatro... Zero... 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 E depois divido tudo... Por dois... Que é a receita... Para construir uma matriz... Ou para retirar a parte simétrica... De uma matriz... Eu vou obter o seguinte... Dois... Dez... 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 Seis... Dez... 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 Oito... É... O que eu estou fazendo aqui... É aquela receita... É aquela receita... Para retirar... A parte simétrica de M... Então... O que que isso acaba dando? Um... Cinco... 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 Três... Cinco... 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 Quatro... Que é exatamente o que eu tenho aqui. Ou a gente diz que essa matriz simétrica é a simetrização, ou é essa matriz aqui simetrizada. Ou a parte simétrica dela, como queira. Então, a parte antissimétrica da matriz não entra em jogo, na forma quadrática. Eu posso sempre simetrizar essa matriz, ou eu posso usar ela transposta, que não vai fazer diferença. Por causa do que a gente acabou de dizer. Bom, uma aplicação é para descrever os elipsoides. Então, como a gente tem... Então, os elipsoides. Quando a gente tem um elipsoide, cujos eixos principais são os eixos das coordenadas. O elipsoide é descrito assim. Mas quando o elipsoide tem alguma rotação em relação aos eixos coordenados. Quer dizer, esses são os eixos principais do elipsoide. Que são obtidos através de uma rotação dos eixos de coordenadas. Sendo que eu poderia escrever... Uma matriz de rotação para transformar de um sistema no outro. Ou seja, a minha matriz de rotação... Seria isso. Então, a gente acaba tendo que essa equação 1 se torna algo do tipo... Estou substituindo a expressão... Quer dizer, agora esse elipsoide teria equação nessa forma no sistema linha. Mas como eu poderia descrever esse elipsoide no sistema original xy? Então, eu substituo x linha pelas expressões... As expressões que relacionam o sistema original ao sistema rotacionado. E a gente poderia abrir esses quadrados... Vamos dar várias expressões... Mas no final das contas... A gente vai ficar... Talvez fosse interessante fazer isso... Para que fique claro para vocês... Então... O primeiro termo não é segredo nenhum como obter essa forma... Mas vamos lá... Então... Vamos lá... Um... 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 Então a gente acaba juntando os termos de mesmo grau em x e y. E a forma mais geral ainda de um elipsoide, quer dizer, eu ainda poderia, aqui os dois coincidem na origem, mas eu ainda poderia deslocar um sistema com relação ao outro, quer dizer, eu tenho um sistema x e y e o meu elipsoide está aqui, quer dizer, os eixos principais dele não coincidem, não são paralelos aos eixos do meu sistema de coordenadas e além disso ele está deslocado de sua origem. Então a forma mais geral de um elipsoide, desculpa, aqui eu estava falando de elipse, eu já estou falando em elipsoide porque eu já estou pensando na generalização disso, mas aqui eu estou falando de uma elipse, desculpa, eu falei até agora em elipsoide, agora sim. A forma mais geral de um elipsoide no R3, então é uma forma quadrática. A forma mais geral de um elipsoide no R3, então é uma forma quadrática. Então aqui eu tenho os termos de todas as ordens, vamos comparar com a forma quadrática que a gente estava acabando de discutir, então aqui nessa forma quadrática eu estaria descrevendo um elipsoide centrado na origem, mas com um ângulo qualquer, os seus eixos tem um ângulo qualquer em relação aos eixos dos sistemas de coordenadas que eu estou usando, aqui esses termos então ainda poderiam incluir, esses termos lineares poderiam incluir então um deslocamento da origem, mas de certa forma eu poderia escrever esse elipsoide ainda como uma coisa desse tipo. Se eu quisesse descobrir, digamos que eu então transformo, faço o esquema inverso, saio da forma quadrática e consigo escrever em termos dessa matriz, possivelmente aqui eu teria essa matriz mais uma outra, que seria o deslocamento da origem, certo? Então essa parte eu tenho todos os termos quadráticos, aqui os termos lineares e aqui os termos de ordem zero, que seria o j, mas então, no caso aqui seria um escalar, digamos que eu consigo descrever essa matriz, como eu faria para descobrir os eixos principais do elipsoide? Descobrindo os altos vetores e altos valores dessa matriz. Eu iria descobrir a proporção entre os eixos, semi-eixos do elipsoide, que seriam os altovalores, e a direção com que esses eixos principais do elipsoide estão orientados com relação aos eixos coordenados, seriam os altos vetores dessa matriz A. Então essa seria uma maneira muito concisa de escrever um elipsoide tridimensional, e ao mesmo tempo a gente poderia usar as mesmas técnicas que usou até agora para obter informações sobre esse elipsoide. uma outra maneira concisa que aparece de escrever uma forma desse tipo é quando a gente está escrevendo uma gaussiana multivariada. A gaussiana unidimensional é uma equação dessa forma, que é centrada. em x0, e é uma exponencial quadrática decrescente, né? Quando eu tenho agora uma gaussiana multivariada, poderia ser descrita, vou tentar desenhar, poderia ser descrita como uma gaussiana em x e outra gaussiana em y. Então, agora dependendo de quem controla a largura da gaussiana, a dispersão da gaussiana, né? Então dependendo da dispersão que eu tiver em x e em y, eu poderia, então olhando as linhas de contorno, né? Eu poderia ter a gaussiana como uma série de elipses, né? Olhando aqui os cortes, né? Os vários cortes. altos. Então, essa gaussiana teria um argumento que seriam duas, uma parte em x e uma parte em y. mais essa minha gaussiana também pode estar não só deslocada da origem, tá? Mas os eixos principais dela podem estar apontando em qualquer direção. Então, não é fácil desenhar isso, mas eu acho que dá para entender. Então, esse perfil é gaussiano, esse perfil é gaussiano, mais os eixos principais, olhando aqui as linhas, os contornos, né? Então, eu poderia escrever essa gaussiana multivariada em termos de um vetor x agora, né? Porque inclui x1, x2 no caso, ou x e y, se preferirem, né? Mas eu posso escrever ela da seguinte forma. A normalização... vezes... a exponencial... de menos um meio... onde essa matriz C... então as variâncias... e covariâncias. Então, eu controlando... bom, eu controlando o vetor x0, eu desloco a posição central da minha gaussiana multivariada. Eu controlando as covariâncias x, y e as variâncias x e y, eu controlo essas dimensões da minha gaussiana. Então, eu controlando essas duas, eu controlo essas dimensões, eu controlando essas duas, eu giro ela mais no sentido do outro. Tá? Então, dessa forma, eu posso expressar de maneira concisa uma gaussiana n-dimensional, né? Eu mostrei aqui em duas dimensões, porque daí eu consigo desenhar e explicar pra vocês, mas eu poderia generalizar isso pra n dimensões. Nota que a expressão algébrica, sem uso de matrizes e desse produto escalar, é bem mais complicada, né? E eu também posso trabalhar com as propriedades dessa gaussiana sem saber a dimensão do espaço, né? Fazer uma análise baseado nessas propriedades que eu estou discutindo com vocês, sem saber se eu vou usar uma gaussiana de duas, três, quatro, cinco dimensões, porque o procedimento é sempre o mesmo, tá? Então, isso é pra dar uma ideia inicial pra vocês de como usar essas ferramentas que a gente discutiu até agora, pra tentar escrever ou analisar as situações que a gente tem de uma forma mais sucinta e mais clara, e ao mesmo tempo ter ferramentas que nos permitam analisar as propriedades desses sistemas matemáticos que representam os sistemas físicos com que a gente está trabalhando. Obrigado. Obrigado.